O que é a paz de Jesus? Mas vir, acrescentar algo, beber realmente algo diferenciado nos ensinamentos de Jesus e sairmos daqui melhores para quando chegarmos lá fora estarmos levando, executando as tarefas do bem aos nossos feminantes. Pois há de estarmos aqui é importantíssimo, é realmente maravilhoso, mas há de levarmos aos nossos irmãos que não estão vivendo nas condições honestas, mas que um dia também viverão. Estarão tendo outras oportunidades e nós podemos fazer sendo portas abertas para que esses espíritos possam adentrar junto a nós, dentro dos nossos corações. Perdoando, amando, nos abençoando a estas almas queridas que muitas vezes nós olhamos a elas como inimigos, não é isso? Então o que temos que fazer? Jesus ensinou, amai aos vossos inimigos, pois amar aqueles que te querem bem é fácil, amar aqueles que te amam realmente é muito fácil, amar aqueles que te importunam, aqueles que não concordam com você, aqueles que têm ideias diferenciadas, tanto na sexualidade, na política, em quaisquer que seja, esse é o mais difícil. Pois nós carregamos em nós orgulho, sempre o eu. O eu é o que está no Evangelho. O orgulho e o egoísmo são as armas que estarão prejudicando os nossos espíritos. Então vamos levar o amor, lembrar de Jesus o seu Evangelho, pois ele sempre nos ensinava, não julgais para não ser desjulgados. Então vamos fazer isso, vamos julgar menos, amar mais, ajudar mais, lembrarmos que a palavra semelhante, já disse tudo, os nossos semelhantes, porque são iguais a nós, somos processos diferenciados de evolução, mas somos derivados da mesma vida, da vida divina de Deus. Bom gente, então que estejamos aproveitando essa oportunidade para isso, para multiplicarmos o bem, para multiplicarmos o amor. Eu estava falando para o Óbvio agora, né Óbvio, termos uma casa de carinho e de amor que nos acolhe, todas as pessoas que aqui trabalham, porque todas as pessoas que trabalham, frequentam aqui, né, eu estava dizendo, a gente estava conversando, são pessoas maravilhosas, pessoas que buscam, pessoas que querem se modificar. Então vamos nos ajudar uns aos outros, não tem uma pessoa aqui que ajuda mais que as outras, todos nos ajudamos, mutuamente, é cada um dando a sua parcela, é uma máquina, uma engrenagem, qualquer pecinha que estiver ali, sem funcionalidade, o que devemos fazer é ajudá-la para que ela se funcione novamente para a máquina consistir mais gerida. É isso gente, é essa a finalidade nossa. E hoje, nosso amigo querido Esmeralda vai fazer a palestra do livro Libertação, no capítulo 17? É, no capítulo 17. 17 vai falar sobre fraternidade, que sejamos fraternos juntos hoje, né, como irmãos, né Esmeralda? É nós e Deus e fica à vontade. Boa palestra para você, que Deus te abençoe e te domine. Falar mais uma vez do livro Libertação. Tem quem não gosta, tem quem gosta, tem quem vê assim, tem quem vê assado. E o que acontece? É, pegando uma linha de raciocínio e se gastando um tempo maior sobre ela, a nossa assimilação desse estudo se torna mais ampla. Até, olha, a gente teve aqui, quem falou do Libertação, do primeiro ao último capítulo. A gente teve quem era para falar de um capítulo, como foi o caso lá do Carmo. E falou do primeiro e veio com o oitavo, pulou com o dono, foi com o décimo, conhece o livro de Decore Saltearo. Então, é alguma coisa que acaba nos enriquecendo. E isso não tem como indicação. E eu hoje, para falar dele, estou com o capítulo 17, intitulado Fraternidade. Eu trouxe uns dois livros aqui para falar da fraternidade. É Terminado de Leão e a gente foi embora. Então, esse é o Libertação. E o capítulo é o 17. Esse capítulo 17, quando se chega nele, a gente vê o trabalho que exerceu o RUP, o André Luiz e o Renói, nessa missão que vieram realizar. Eles trabalharam tanto, fizeram a coisa com tanto êxito, que modificaram o quadro tenebroso que das trevas era apresentado. O Gúbio, André Luiz e o Renói, foram ter com o todo poderoso, que era o Gregório. E foi um empenho tão grande da parte deles, que o Gregório acabou falando, então o endereço está lá, vão lá e o Saldanha está lá. Eles chegaram lá com esse aval do Gregório, e não foi difícil conquistar o Saldanha. Houve um empenho, um trabalho, mas, enfim, conquistaram o Saldanha. E conquistaram também o hipnotizador. E daí o trabalho se segue, as doutrinações vêm acontecendo, é um trabalho bastante delicado, que não podia acontecer nenhuma falha, e ela realmente não aconteceu. Afinal de contas, eles estavam trabalhando em nome de Jesus. Acontece, então, que na chegada desse capítulo 17, a situação tenebrosa já está tão mudada, que a casa onde está acontecendo esse trabalho, ela é aberta a janela, é limpada por uma senhora, e o Gregório, o Saldanha, é gritado lá fora o nome dele por várias vezes, Saldanha, Saldanha, e ele vai lá, o Gubb fala para ele, vai lá fora e vê o que está acontecendo. E ele vai lá e consegue se mostrar modificado para aqueles trevosos e eles dizem, o Gregório vai estar sabendo, mas a intervenção espiritual em proteção e amparo provida do alto, já se fazia então também. O Gregório já não ia ter mais como ter um campo de ação muito maior do que simplesmente a vontade dele. E isso fez com que aquele ambiente acontecesse no campo dessa modificação, a ajuda de uma forma fraterna e espiritual para aqueles que se fizeram presente ali, inclusive quando esse irmão veio e chamou o Gregório, que ele ia entregar, chamou o Saldanha e falou que ia entregar ele para o Gregório, e aqueles presentes ali que observaram a modificação do Saldanha, acharam por bem se modificarem também, já alimentavam uma prévia predisposição e acharam por bem se modificarem também. E nessa modificação aconteceu então as doutrinação feita inclusive pelo André Luiz e pelo Gúbio. E eles passaram a ouvir aqueles irmãos ali, passaram a orientá-los, e isso se deu, acontecendo, sendo assim, um trabalho fraterno em acolher esses nossos irmãos. Esse trabalho fraterno em acolher esses nossos irmãos, ele é preciso ser vivenciado de uma forma maior por nós. A gente também tem uma casa, e a gente também tem esses irmãos necessitados de toda sorte e natureza. E a gente está inclusive também embutido das informações, quando a espiritualidade nos apresenta nas reuniões de desobsessão, a multidão que está aí fora, a multidão que se faz aqui dentro desse salão, querendo viver essa modificação. E para essa modificação a eles se dar, é preciso que aconteça o trabalho dos médios, o trabalho da nossa responsabilidade em se doar pela doutrina. Essa palavra fraternidade, existe, ela provém do, é um dos atributos de Deus, mas nessa nossa homagem de vivência, a gente tirou ela de pauta. E como eu sou caridoso, eu não sou fraterno. E como eu sou fraterno, eu não sou caridoso. Sabe, não tem como viver a desassociação dessas duas parágrafas. Mas a gente deixou ela para lá. Mudamos a maneira de falar, inclusive continuamos mudando a linguagem, a maneira de falar. A já vista hoje, a gente está usando muito a linguagem da internet, a linguagem eletrônica. Então, modifica bastante, a gente é mais rápido, corta palavras, modifica, sabe? E a gente, então, sempre vem mudando a maneira de estar se comunicando. E acontece que nessas situações, essas perdas acabam se dando. E a fraternidade é uma coisa que Jesus, quando implantou o Evangelho na casa de Simão Pedro, era uma tarde, eles estavam por ali, e Jesus falou, Pedro, vamos aproveitar esse instante que se faz agora para nós e vamos implantar a fraternidade no seu lar. E iniciou ali o primeiro Evangelho. Então, vê, a fraternidade é alguma coisa, só que a gente tirou, sabe? Por alguma condição aí do entendimento mais de perto. Teve um outro fato que se deu, então, também, quando a CNBB está com décadas, bastante décadas atrás, quando se vinha à tona alguma coisa sobre o pedofilismo e eles acharam por bem abafar aquilo, e fizeram a campanha da fraternidade. E a campanha da fraternidade se dá no catolicismo, anualmente, eles mudam, esse ano a campanha da fraternidade teve título, o ano que vem muda esse título, vem um outro título, e foi por isso que eles implantaram essa campanha da fraternidade. E na época foi um bom negócio quando tiraram a palavra inclusive fraternidade da massa porque ela passou a ser nessa condição pelo catolicismo dentro dessa prática anual e cidad é e essa fraternidade esse trabalho que o Gubb realizou lá que é bem claro, é muito nítido o que ele fez inclusive no acolher esses irmãos nessa doutrinação e nessa modificação por eles apresentarem que até para acontecer também aqui na nossa casa espiritual aliás em todas as casas religiosas é preciso que a gente leve então também para o nosso lar o nosso lar é para ser um pronto socorro assim como o da nossa irmã eu não vou conseguir falar o nome dela agora Ambrosina que cuidando de crianças órfãos crianças órfãos de seus filhos órfãos ela tinha quase que quatro e um deles era problemático ele conseguiu por ela abrir essa condição esse reencarne para nesse lar evangélico ele conseguir viver a mudança uma integração mais espiritual porque era um tranqueirinha era um moleque altamente elevado era um espírito trevoso era um espírito desequilibrado a toda prova e Ambrosina tendo ele em seu lar como seu lar era pelo evangelho por ela praticada pelo trabalho que ela ali exercia se tornou uma uma oficina do nosso lar então quando eles precisavam sair do nosso lar aqui para a crosta eles se amparavam no lar da Ambrosina dado ao equilíbrio que o lar dela apresentava aí era ali que eles se recompunham no desgaste que havia acontecido no deslocamento do nosso lar para cá e a Ambrosina praticando o evangelho no lar esse irmãozinho esse filho dela não queria participar não era um pé de briga para esse moleque participar do evangelho mas ela como uma mãe e com a energia que lhe era que era provinda dela fazia ele vir participar sentavam todos a mesa tinha lá a jarra dada o evangelho um livro um outro livro para que fosse lido também aí acontecia a abertura por um deles a prece por um deles a leitura por um deles e era bem distribuído os trabalhos e esse irmãozinho com essa aversão toda também tinha que dar sua participação e o lar da Ambrosina por esse exemplo por essas situações todas se tornou esse pronto-socorro tanto para o amparo e o abrigo desses que vinham enviar como dos irmãos em condições de modificação e com sinceridade com bastante vontade de se modificar participando inclusive do evangelho na casa dela a gente falando dessa dessa nossa situação é viu sexta-feira passada o nosso irmão aqui manifestando que foi inclusive o doutor Fritz e ele nos disse gente naqueles tempos de Jesus para se reunirem tinha que ser nas catatumbas à noite e se o soldado nos encontrasse reunidos perdia o pescoço era uma coisa muito séria os romanos não podiam encontrar eles e devolava mas eles no empenho de viver Jesus iam as catatumbas e lá chegando a noite faziam o sinal da cruz que era um sinal de se mostrar que era um cristão ela liberava a entrada para ele e eles ali se reuniam e nos disse ele então que esse acontecimento se dava porque há a necessidade da gente se reunir da gente trocar essa energia da gente viver essa comunhão e nessa comunhão haja vista a Fátima tem uma amiga que certa frente desceram do ônibus ali no ponto andando viu um facho de luz que saia daqui uma coisa muito muito linda e ela ficou parada olhando e pela vivência só ela que conseguia estar vendo aquele facho de luz e esses fachos então essa condição se dá quando a gente está unido juntos como é que esse facho vai se dar lá do 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 barrabinho o barrabinho ficou um fiozinho e nem acontece isso temos que estar juntos é juntos que a gente obtém uma uma complexidade maior é é na comunhão na fé no entendimento como agora aqui nos encontramos se tivesse cada um em casa pensando em Jesus estaria pensando em Jesus mas de que forma na frente da cruz de que forma sabe então aqui a gente está numa condição mais adequada numa condição mais apropriada aconteceu durante o dia uma preparação aqui no ambiente aconteceu uma higienização aconteceu uma ionização aqui no ambiente e nós agora aqui nos encontramos então todos tem a condição de sair daqui melhor do que quando chegou agora depende do nosso querer não adianta inclusive eu estar aqui como disse o doutor né pensando na pizza eu já vim pra cá pensando na pizza e fico aqui pensando na pizza e não vejo hora de acabar não nenhum pra voltar pra comer pizza aí eu não vim não vivi esse momento que a gente tem a oportunidade de viver num dia e num tempo é preciso que a gente venha sabe pra viver o momento pra viver as lições de Jesus se desprendendo dessas situações por inteira e materiais que a gente depois tem tempo de viver de fazer de participar e vai por aí afora e foi o que ele nos falou aqui só fazemos aqui na casa inclusive é de lamentar também né só fazemos o programado eu venho pra fazer isso eu venho pra fazer isso e pronto sabe eu não posso me doar um pouco mais eu não inclusive eu esqueci de falar mas ainda dá tempo se vocês fizerem uma palestra aqui um dia desse e tomou um copo dessa água que é a Márcia que traz vocês vão sentir o carinho que ela emite nesse copo d'água então eu preciso que a gente venha e se desdola um pouco mais acolha sabe o acolhimento é tão necessário tá tão premente nos dias de hoje e sabe a gente precisa eu inclusive por incrível que pareça é eu sou acanhado eu sou tímido eu inclusive nunca cheguei aqui beijando ninguém quando vem me beijar eu troco o beijo mas se não eu não vou beijar ninguém eu nunca fui não vou eu não tenho condições de fazer isso eu saio que nem ladrão também porque eu não tenho condições de estar cumprimentando tá tchau eu não tenho quando num momento ali até dá a impressão que eu sou mais normal do que o normal mas eu não sou eu sou muito tímido eu não faço determinadas coisas mas é preciso que a gente se solte nesse particular e passe a acolher sabe a pessoa tá chegando a gente tem hora que olha até com meio que desprezo ali porque não conhece né a primeira vez que tá aqui ainda não fala não sei o nome dela mas é preciso que a gente vá ao encontro e pergunte se é a primeira vez e se dê um pouco mais que é o que eles nos pedem é o que tem nos pedido o tempo todo a espiritualidade viver a ciência a filosofia as virtudes no campo dessa ação mesmo de estar participando de estar procurando se buscar eu tô com tem um um gráficozinho aqui e ele mostra o seguinte é um triângulo rachado separado do lado de cá a gente tá vivendo a matéria do lado de lá a gente se tornou espiritual então estamos do lado de cá a gente é 99% matéria é matéria comendo é matéria pensando é matéria é matéria a gente é material mas à medida que a gente vai se reencarnando sucessivas são as vezes a gente vai se espiritualizando e aumenta essa nossa espiritualização quando chega no meio aqui no meio a gente tem a condição de poder optar na próxima reencarnação e aí é que entra essa condição que estamos vivendo hoje a gente tem o livro aberto pode pedir essa reencarnação dessa forma que a gente está e estamos perdidos nela mediante os acontecimentos que a gente acabou deixando se levar se envolver esquecendo inclusive da palavra fraternidade esquecendo da amplitude do que seja a caridade a gente acabou se perdendo um pouco mas dá tempo da gente se melhorar inclusive foi na sexta-feira a dona Núria chamou a Gabi e o médico logo fez um um entreparente houve um carinho nesse chamado aí agora né era a neta dela né então isso é inclusive para mostrar o que se diz a respeito o seguinte a gente aqui chegando estando aqui com as nossas necessidades e condições eles sabem eles sabem eu preciso agir com franqueza com sinceridade naquilo que eu tenho propositado porque eles me têm em mãos eles veem o nosso pensamento inclusive quantas são as vezes que eles não falam aqui na sexta-feira que fez um apanhado do pensamento de todos e trocou em miúdo aqui o que disse para todos nós eles veem os nossos pensamentos não tem como trocar o sacapeneiro sabe a gente ainda está fazendo de conta inclusive querendo viver naquele lado da materialização fingindo que isso não é possível mas é possível eles estão 100% espíritos e puros eles sabem eles tem essa condição inclusive no plano espiritual nos planos mais elevados eles veem o pensamento do outro eles não usam mais a palavra particular é só o próprio pensamento então aqui para nós eles têm essas condições a gente é que está querendo ficar do lado material aqui da situação por enquanto não quer chegar nesse meio para se espiritualizar e acredita que eles não têm essas condições mas eles têm o que é o que é o que é a feriana me mandou acho que ontem ou desde ontem um eu não sei o nome mas no celular o acontecimento de um senhor que tinha um câncer e de próstata e era bastante aceituado aliás, ele já tinha dado ele por já tinha um desenganado ele estava por ali o que, né? o perdão ainda não tinha levado mas um médico brasileiro tendo um um estudo feito nessa particularidade passou a mão nesse senhor e achou por bem o tratado e ele está recuperado está bem, está né? vivendo conseguiu uns compulsórios está aí aí o Robson me mostrou na segunda passada é também um tratamento que se aplica né? nesse particular então também e a gente tem inúmeras informações nesse particular e nessas inúmeras informações é dentro inclusive do das vezes a gente não fica sabendo porque a gente não sai da frente da Globo nos fins de semana acontece limpeza em praias acontece limpeza em trilhas o pessoal vai com uma sacolinha limpar as trilhas o pessoal vai visitar as ilhas o pessoal faz reuniões fraternas o pessoal se encontra pra lanchar almoçar alguma coisa do tipo o pessoal faz sarau mas essas coisas a Globo não mostra só mostra o caminhão tombando só mostra coisas pesadas e a gente fica preso naquilo e a gente não comenta outra coisa a gente faz que não tem uma abertura de visão por viver preso naquilo que eles querem é preciso que a gente viva uma modificação nesse nosso estágio nessa nossa presente encarnação saindo dessas picurinhas dessas coisas que sabe estão nos arrastando pro mal a gente tem informação de que as duas horas antes de eu deitar pra dormir o que eu estiver fazendo é o que eu levo pro terceiro e aí eu levo aqueles tiroteios do filme aquelas asneiras que eu ouvi os porchat da vida sabe essas coisas que não tem nada a ver com nada e aí eu levo depois eu não sei porque eu estou levantando cansado eu não sei porque eu ando meio que nervoso eu inclusive posso contar que foi comigo que aconteceu eu peço eu peço pro médico aqui um remédio para o cérebro e doutor eu vivi muito minha cabeça não é boa você não pode me arrumar um remédio ele falou posso mas eu vou vir aqui pra te dar essa receita desse remédio que você está falando depois que você tomar esse que eu vou te passar agora tá bom e passou valerina C5 é calmante eu não sabia e tomei a valerina estou tomando ainda eu dormia e a cama parecia ter dormido nos três caras lá porque era uma bagunça travesseiro fora da flor olha que salveio todo dia de manhã aí eu passei a tomar a valerina que o médico receituou arruma a cama dentro parece que ninguém dormiu na cama a cama continua feitinha direitinho eu estava nervoso e não sabia estava com o sistema nervoso abalado estava vivendo em desequilíbrio não se sabe a que grau mas eu não sabia pra mim inclusive eu estava normal e aprendi uma coisa inclusive hoje na televisão não aumente a voz modifica o o o o seu vocábulo modifica o o vocábulo modifica só maneira de falar crescer no vocábulo você não precisa gritar você vai conseguir dobrar essa pessoa ou conquistar essa pessoa então a gente está com a oportunidade hoje de estar vivendo essas situações todas eu trouxe aqui eu acompanho então o o essa situação da pós-sata eu tinha 40 anos quando o doutor Bezeira falou pra mim filho a sua pós-sata está crescida mas não mexe eu vou estar me assistindo e eu estou fazendo 70 anos agora no mês que vem e ele continua me assistindo agora eu sempre guardei papelzinho essas informações que se pega como a Fernanda Robson me apresentou pra ter elas é é no meu entendimento né que nunca eu posso fazer inclusive pra mim mesmo a Javista é pra mim mesmo ele é pra minha saúde então eu tenho esse jornal aqui ele é de 2012 inclusive da Ultrafarma e ele mostra esse doutor aqui o o doutor Cláudio Luiz Lutenberg e esse Cláudio Luiz Lutenberg é presidente diretor presidente do Alberto Ais do Alberto do Alberto Ais é e ele então aplicou lá em 2012 uma condição seguinte o paciente entra ele vai lá e pergunta a religião desse paciente aí o camarada diz que é católico é um bandista é espírita não importa aí ele tem esses conhecidos aqui fora liga pra essa pessoa que esse irmão falou que é dessa religião né e esse religioso vai lá ter com esse acamado esse internado ali no hospital vivendo vivendo essa experiência esse estudo ele fez com que caísse é é em grande quantidade o tempo de internação e os custos com o medicamento porque esse convívio lá com esse religioso no apoio no 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 na fraternidade ali né no acompanhamento estimula esse enfermo e ele não entra em depressão não entra em situações outras que podem agravar a sua enfermidade porque ele está sendo apoiado por esse religioso que era sua religião isso o doutor Luiz tem vai faz faz acho que ainda faz mas isso se deu aqui está aqui na reportagem do jornal até o direxerto está aqui e o Flávio Gama nos falou do doutor Sérgio Sérgio Felipe de Oliveira que é da grângula pineal e esse médico eu lembro dele é o que eu estou falando eu vivo essas particularidades porque afinal de contas eu preciso estar me acompanhando né mesmo assim eu sofri um embate né então ele é espírita e eu lembro quando ele começou ele se formou e chegou na USP e pediu pra que arrumasse um maçã um cantinho pra que ele é aplicasse um trabalho que ele vinha já desenvolver e tal né eu a diretoria da USP falou ó o negócio é tem um porão aí e tá cheio de tralha lá faz muito tempo que ninguém abre aquilo lá se você quiser o que a gente pode te arrumar ele falou não serve e foi lá pra esse intitulado porão lá chegando não faltava nada de sujeira bagunça de coisa acumulada lá pra tirar ele tirou limpou tudo foi um esforço danado e tal pintou as paredes e tal deu uma melhorada lá no ambiente e começou a fazer esse trabalho lá onde hoje é o doutor Sérgio Felipe de Oliveira conhecido no mundo inclusive é um dos que muito viaja pra África ajudando os irmãos lá nas dificuldades que eles têm e como espírita fora da glândula pineal a terapia espiritual os chakras o poder da oração o cérebro e a mediunidade tem palestra que não acaba mais então ele é bastante conhecido é é não aumenta a sua voz melhora o seu argumento e tem esse senhor aqui é o Paulo César frutuoso esse senhor esse médico ele pela mediunidade dele ele acabou desenvolvendo tratamentos que passou a fugir ao a medicina convencional mas ele falou poxa como eu vou fazer isso está em linha eu não estou inventando moda o que eu estou conseguindo fazer e deu uma dimidade ele não é não parou de de exercer essa função já foi é pelo mundo nas melhores faculdades do mundo apresentou essa sua condição e dentro do rodão que a gente está e dentro dessa situação do 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 expiação e prova para a regeneração ainda está presa essa situação dele mas ele está em conjunto contra Luiz como espírito e ele aqui no campo da da matéria é bastante coisa que eles têm conseguido mas eu não estou com o outro senhor de falar porque eu nem tenho medo mas são coisas que então estão acontecendo mas a louca não mostra percebe então a gente tem que dar um jeito de procurar viver coisas mais de perto que nos traga modificação crescimento e acolher viver realmente essa fraternidade procurar acolher até o o o Rafael o Rafa teve uma felicidade de dizer um dia desse para a gente levar a doutrina de nós levar levar a doutrina dentro de nós vivermos a doutrina onde quer que estejamos gente aí muita paz